Yeah, TJ, Cleve Sabe qual é a minha intenção? Sei qual é a minha condição Mas eu tô feliz Vivo isso aqui mais do que nada que eu Quero você bem aqui do lado Sei que sou moleque embasado Mas eu tô de boa Sigo minha vida à toa Na terra da garoa Você me pediu Hoje eu tô aqui Agora eu te levo pra qualquer lugar Eu posso te bancar Quero te jogar na minha cama A noite toda eu e você Não vai e vem, então pode crer Me presta o isqueiro Que eu vou tocar fogo nesse crazy Oh baby, cola aqui Senta pra mim E não para mais de sentar Mina bandida só quer rebolar Joga a bunda em mim Hoje eu tô facinho E faz de trampolim O mano desse green Essa mina é muito louca Que borra batom a noite toda A noite toda você tá de sacanagem Tirando a roupa dentro da hidromassagem Querendo mais, então pede só sacanagem Eu te dou O que tu quiser Você vem aqui falando que você me quer Eu pago a estadia no motel Você vai querer E se você quiser só ligar no meu telefone Nada, não sei o seu nome Então fode e some Fala mais No meu ouvido que eu sou seu homem Só não esqueça Que o que eu te fode bem É o TJ com certeza Oh baby, oh baby, oh baby Oh baby, oh baby